Ai se eu te pego, Ai ai se eu te pego Comecei a falar Corre, corre, corre Nossa, nossa Assim você não mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você não mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Eu não me atrasar 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 Corre, corre Moça, moça Assim você não mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você não mata Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Eu não me atrasar Eu não me atrasar Nossa, nossa Assim você não mata Ai, se eu te pego 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 Ai, se eu te pego